Aos 13 anos e com a Hermínia Silva no mesmo palco, estreia-se na peça Boa Vaila. Em 1928, repete o sucesso com a revista Grão de Bico. Em 1942, interpreta a personagem Celeste no filme Pátio das Cantigas, uma participação que se viria a revelar decisiva. Afirma-se, entretanto, como atriz de grande talento na revista e na alta comédia. Popularizando em 1957 as célebres Rábolas, Cinema Mudo e Música Mulheres e... Em 1962, recebe o Oscar da Imprensa para Melhor Atriz de Teatro. Em 1982, anuncia a saída de Senna, depois de uma fase de menor sucesso dos seus textos. Aplausos 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 Aplausos